Olá, eu sou a Tetel, coração de papel. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E a historinha hoje é... Independência do Brasil, de Bernadette Sena de Santana. Vem comigo, já vai começar. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante, chamada Portugal. Ele veio para morar no Brasil com sua família. Este príncipe era chamado de Pedrinho. Ele era um menino inteligente, corajoso e muito amoroso. O povo brasileiro gostava muito dele. Por isso, quando sua família teve que regressar para Portugal com urgência, os brasileiros fizeram um abaixo-assinado e foram às ruas pedir que Pedro permanecesse aqui. O povo clamava. Fica, Pedro! Fica! Fica, Pedro! Fica! O príncipe, vendo aquela multidão de brasileiros pedindo que ele ficasse, respondeu. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu fico. Os brasileiros ficaram super contentes e comemoraram sua primeira vitória. Viva! 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 O tempo passou e um dia a princesa Leopoldina recebeu uma carta do pai de Pedro, que era rei de Portugal. Ao ler a carta, ela chamou seu conselheiro José Bonifácio e disse José, a corte portuguesa exige que Pedro volte imediatamente para Portugal. Naquele mesmo instante, José Bonifácio teve uma ideia. Alteza, escreva uma mensagem a vosso marido. Pece que proclame a independência do Brasil imediatamente. A princesa, mais que depressa, escreve uma carta e manda o mensageiro entregar a Pedro. O mensageiro encontrou o príncipe perto do Riachipiranga, descansando com sua cavalaria. Vossa Alteza, eis uma mensagem da princesa Dona Leopoldina. Ao ler a mensagem, Pedro diz aos soldados. Soldados, a corte portuguesa quer nos escravizar. Laços fora, guerreiros! A partir de hoje, não serviremos a Portugal. Ou o Brasil fica livre, ou morremos por ele. Independência ou morte! Todos os soldados gritaram em um só couro. Independência! 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 A partir daquele dia, raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal. E hino brasileiro agora poderia ser cantado em todas as redondezas com mais força e garra. Se você já chegou até aqui, assistiu toda a história, faça sua inscrição no canal, dê seu like e compartilha com os amigos. Beijinho! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí